Oito Pé, Zé no meu que é, mê? Oito Nani, eu tô ligado DJ Freitas Que magrinho, gostosinho, oi As coisa tá diferente, eu não tô entendendo nada Ela me chamou pra cama pra fazer coisa malvada Me chamou pra cama pra fazer coisa malvada Calma aí, bebê, cê tá muito emocionado É só uma botada na novinha, uma botada É só uma botada na novinha, uma botada É só uma botada na novinha, uma botada Se tu não aguenta chamar o B e vai pra casa É só uma botada na novinha, uma botada Se tu não aguenta chamar o B e vai pra casa Se tu não aguenta chamar o B e vai pra casa DJ Freitas Que magrinho, gostosinho, oi Mas esse é o DJ Freitas Sucesso cabuleirada Sucesso cabuleirada Sucesso cabuleirada As coisa tá diferente, eu não tô entendendo nada Ela me chamou pra cama pra fazer coisa malvada Me chamou pra cama pra fazer coisa malvada Calma aí, bebê, cê tá muito emocionado É só uma botada na novinha, uma botada É só uma botada na novinha, uma botada Se tu não aguenta chamar o B e vai pra casa Se tu não aguenta chamar o B e vai pra casa DJ Freitas, que magrinho gostosinho, hein